É hora do recado do telespectador, que é outra parceria forte aqui. Ah, eu tava pensando uma coisa hoje, meu diretor, se o senhor me autoriza a falar aqui, eu vou falando. Se o senhor autorizar, eu falo de novo. Se o senhor desautorizar, aí eu desfalo. É, DDD 3399-111-1443. A fala é a seguinte, você que nunca mandou uma mensagem aqui pro WhatsApp, você vai mandar sua mensagem e depois que lê a mensagem, você vai olhar e ver se sentiu alguma coisa, se piorou sua vida, não vai piorar não, não é, Lamonier? Vai só melhorar, você vai ficar mais feliz vendo a sua mensagem lá, né? É você que fica rindo aí dos pratos das pessoas, manda o seu também. É, a gente quer rir do seu prato também, engraçadinho, é? DDD 3399-111-1443, um beijo no coração do Ozeias. Alô, Ozeinha, lá no Saezo. Fui lá hoje, viu, né, Lamonier? A pegada aí, né? A dona Renata Médica falou, não, o cabelo dele tá grande. Aqui, ó, enche o telão. Nico, oi. Olha aí, meu pai. O Fantoni? Ah, não, o pai dele tá aqui, rapaz, ó. Aqui, ó. Aqui, Lamonier. Olha o pai dele aqui, ó. O pai dele tá aqui, ó. Agora sim, vou lá de novo. Nico, olha aí, meu pai assistindo o programa. Aqui, ó, um monte de seta pra ele aqui, ó. Ele não perde um jornal. Senhor Expedito Barbosa. Olha o senhor Expedito. Desculpa a brincadeira aí, é só resenha. O senhor tá aí assistindo. O meu paizão aqui também, ó. Bença, pai. Fantoni Peço, olha lá. É. Isso aí, senhor Expedito Barbosa. Ô, Jeane, onde é que tá? Onde é que tá o seu Expedito? Qual bairro, qual cidade? É importante quando mandar mensagem. Manda o bairro, a cidade e o país. Não, se for Brasil, não precisa falar, não. Mas se for fora, é bom falar. É pra gente mostrar aqui, divertir. Olha lá, assistindo o balanço, na tranquilidade. Conforto, rapaz. Conforto. A equipe da TV Leste faz todo um trabalho. Desde a produção, cria as matérias, vão fazer sistemas e tal. Os repórteres vão lá, busca, corre, faz a tomada de imagens. Vem aqui, o editor, que negócio você sai, não sei o que, decupagem? Que nome é isso? Hã? Você que faz lá as imagens, trata, o outro vai, não sei o que, edita, vem um e revisa, não sei o que, pra colocar no ar. Pra quê? Pro telespectador ficar daquele jeito ali, ó. No conforto, sabendo tudo que acontece. Eles tão onde mesmo? Aí, é isso que a audiência tá no Caratinga, Bairro Esplanada. Viva Caratinga, terra do menino maluquinho. Você não tava aqui a época não, Lamonier. Eu fiz um balan geral vivasso lá, F, lá na Praça da Estação. Alô, Caratinga, próxima. Aí, ó, uns assistem deitados, outros ficam assim, ó, ávidos. É o caso ali, ó. Boa tarde, Nico. Essa é a minha sogra. Sogra, ó, tendo moral pra sogra. Ela veio de Aracruz me visitar, Aracruz, o Espírito Santo. Manda um abraço pra ela, a dona Cristina, o programa Nota 1000. A dona Cristina tá acostumada a assistir lá, a Amaro Neto. O Camargão não tá lá mais, não. Tava acostumada a assistir a Amaro Neto. Aqui, aqui. Eu gosto de... Aqui não tem negócio de pé de cabritinha, não. Ô, 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 dona Cristina. Aqui, ô, aqui é Minas Gerais. O negócio é mais conservador. Mas fica firme com a gente aí. É, se ela ficar até sexta-feira, você me avisa, viu, Flor? Que eu vou dançar essa da cabritinha aí. Tem ela aí, Gabigol? Hã? Aí tem que pedir autorização, hein? Se não cai todo mundo. Alô, diretor. Roda até você. Eu gosto de... Ah, essa é boa, essa é boa. Próxima! Oi, Nico. Oi. Boa tarde. Aqui é a Luciene do Santos Dumont. Dois. Tchul. Nico, manda um abraço pra minha mãe. Deuzeny. Que amo muito. Essa aí que está aparecendo na foto. Colocando não sei o quê, não sei o quê aqui, Lamonier. Tem uma cebola. Hã? Hã? É vinagre? Colocando vinagre na carne? Vinagre na carne? Põe. Pode pôr a carne dela, né? Ela tá colocando isso aqui, ó. Tá entornando igual a coisa aqui. E aqui tava vazia de arroz que eu vi, ó. Olha lá. É, nós assistimos você sempre. Ela sempre comenta. Já começou o programa do Nico? Aí. Ela... Isso é um tomate? Tomate, cebola. Aí frita. Não frita tomate? Ela tá temperando com óleo? Vinagrete pro churrasco. Mas vinagrete tem que ter pimentão, não? Ah, o dela não tem, né, Lamonier? O churrasco dela não tem nem carne. Cadê onde vocês viram carne aí? Ah, a carne tá dentro dessa vasilha aqui, ó. A faca aqui, ó. Ah, agora sim. Deixa ela em paz. É a dona Deuzenia. Ela que pergunta, ó lá. Já começou o programa do Nico? Você é muito especial. Um abraço pra você e todos do Balão Geral. Ô, dona Deuzenia, eu vou e depois aí. Onde é que ela tá? Mesmo no Santos Dumont 2. Eu tenho um amigo aí. Alô, diferenciado. Meu chegado. Próxima. Aí, ó. Volta lá. Num lugar tava fazendo vinagrete. No outro... Boa tarde, Nico. Sou o Christian do Vila Celeste em Patinga. Manda um abraço pra minha esposa Jussara e filhas. Eduarda, Emanuele. Especialmente para minha bebê, Sara. Estamos queimando um alcatra ao alho e curtindo o balanço. Balança, Nico. The best of the best. Aqui é o, meu diretor. O melhor, junto, forma, dos, porque combina o plural com o que tá no final. Então é o melhor, dos melhores. É. Eu e o Saulo. Nós dois somos melhores dos melhores. E o que que eu tenho a ver com esse churrasco? Onde é que tá o convite pra nós ali na harmonia? Tenta achar. Chamou, chamou alguém aí? Olha lá, eu sou o Christian, não sei o que. Olha lá, eu mandei um abraço pra todo mundo, minha filha nasceu, não sei o que. Aí ele fala, estou queimando uma alcatra ao alho. Aqui, Lamoniel. Alcatra ao alho, tudo ali, ó. E curtindo o balanço geral. Aí ele fala, balança, balança. E mais nada. The best of the best. É, Christian, você não brinca não, hein? Vila Celeste e Patinga. Quando eu aparecer aí, Christian, você faz a alcatra ao alho ali. Não, Lamoniel, só vai se for picanha, né, Lamoniel? É, mas lá na sua casa você só faz calabresa pra você vir pros outros, né? Mais dois meses que tá comendo calabresa com feijão, com os grandes. Tu só come isso, rapaz. Não, Lamoniel. Olha lá, negócio com alho lá. É, vem comigo. Amiga, você não mandou a sua mensagem? Eu tô aqui, diretor. Eu quase fui, não fui ainda não, é. Eu fiz o que eu fui, não fui. Manda a sua mensagem, eu tô esperando. DDD 33 99 111 1443. Eu falo rápido, né, Lamoniel? Devagar. DDD 33 9. Eu fui trocar, agora não sei falar o 9 sozinho, não. 9 9 1 11 1443. Viu?